Pessoal, estamos filmando agora por um outro ângulo a operação de resgate de duas locomotivas ES-43 em Holândia, da Rumo. Eles estão colocando as sapatas e depois do almoço vão começar a içar a primeira locomotiva, que não é essa aqui não, é a de lá. E o Canal Farina vai almoçar agora e depois a gente volta, se Deus permitir. E se os guardas deixarem que eles já estão meio bravos comigo.